Seja bem-vindos a esse vídeo, hoje vamos falar dos fundadores da plataforma Google, Leory Page e Sergey Brin, dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford. Veja o vídeo até o final para não perder nada, e se você é novo nesse canal, inscreva-se para receber outras curiosidades das celebridades. Continuando. Em 1996, Page e Brin começaram a trabalhar juntos no projeto, que envolvia a criação de um algoritmo capaz de analisar a relevância das páginas da web com base na quantidade e qualidade dos links que apontavam para elas. Esse algoritmo, conhecido como PageRank, tornou-se a base para o sistema de busca do Google. E foi fundada por Leory Page e Sergey Brin, dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, fundaram o Google em setembro de 1998. A história por trás da criação dessa empresa revolucionária é uma mistura de ambição, inovação e uma visão compartilhada de tornar a informação acessível a todos. Tudo começou quando Leory Page, um entusiasta da tecnologia, percebeu que a internet estava crescendo exponencialmente e que a organização e a recuperação de informações estavam se tornando cada vez mais desafiadoras. Ele teve a ideia de desenvolver um mecanismo de busca que classificasse as páginas da web com base em sua relevância, em vez de simplesmente contar o número de vezes que uma palavra-chave aparecia. Leory compartilhou sua visão com Sergey Brin, outro aluno brilhante de Stanford, que também estava imerso no mundo da pesquisa e tinha conhecimentos avançados em matemática e ciência da computação. Juntos, eles começaram a trabalhar em um projeto de pesquisa chamado Backrub, que se tornaria a base do Google. A abordagem inovadora de Leory e Sergey era baseada em um algoritmo revolucionário chamado PageRank. Esse algoritmo avaliava a relevância de uma página da web com base na quantidade e qualidade dos links que apontavam para ela. Em essência, eles acreditavam que quanto mais um site fosse referenciado por outros, maior seria sua relevância e posição nos resultados de busca. Já deixe seu like para ajudar o canal a trazer outras curiosidades das celebridades. Continuando! Com essa ideia brilhante, Leory e Sergey decidiram transformar sua pesquisa acadêmica em uma empresa real. Eles conseguiram arrecadar um investimento inicial de um milhão de dólares de alguns investidores, incluindo o renomado empresário e cofundador da Sun Microsystems, Andy B. No dia 4 de setembro de 1998, Leory Page e Sergey Brin registraram oficialmente o domínio Google.com. O nome Google foi inspirado no termo matemático Google, que representa o número um seguido por 100 zeros, refletindo a missão da empresa de organizar a vasta quantidade de informações disponíveis na web. Os primeiros escritórios do Google foram instalados na garagem de uma amiga, onde Leory e Sergey trabalhavam incansavelmente para aprimorar seu mecanismo de busca. Eles focaram em fornecer resultados de pesquisa rápidos, relevantes e precisos, criando uma experiência superior para os usuários. Em pouco tempo, o Google começou a ganhar popularidade e a superar seus concorrentes. Seu motor de busca revolucionário tornou-se a base de um império tecnológico que se expandiria para além da pesquisa na web, abrangendo produtos como o Gmail, o Google Maps, o YouTube e muito mais. Através de sua abordagem inovadora, dedicação incansável e foco na experiência do usuário, Leory Page e Sergey Brin construíram o Google em uma das empresas mais influentes e bem-sucedidas do mundo. Sua visão de democratizar o acesso à informação e tornar a web mais útil e relevante para todos continua a moldar a maneira como interagimos com a tecnologia até os dias de hoje. E se você é novo nesse canal, inscreva-se para receber outras curiosidades das celebridades. E aí E aí E aí E aí E aí